Neste vídeo vamos estudar máquina com múltiplas fitas. Nessa variação, cada fita tem o seu próprio cabeçol de leitura ou escrita. Isso quer dizer que, numa mesma transição, na fita 1 nós podemos nos mover para a direita, na fita 2 para a esquerda e, por exemplo, na fita 3 permanecer imóvel. No início, a palavra de entrada está na fita 1, como está ilustrado aqui. Então, qual é a formalização dessa máquina de Turing com múltiplas fitas? Então, aqui, uma máquina de Turing com k fitas vai ser uma óptula, onde delta é uma função que tem como domínio, é produto cartesiano de gama elevado a k. Vamos entender. Na máquina padrão, dado um estado, nós lemos um único símbolo. Aqui, nós vamos ler um símbolo para cada fita. E como contradomínio, antes de explicar, informo que há um erro de digitação. Esse gama não é elevado a k, certo? Então, com o contradomínio, nós vamos nos dirigir para cada estado, para um estado. E veja que, em cada trilha, lembrando que nós temos, desculpa, cada fita, nós temos k fitas, nós vamos escrever um único símbolo. Então, veja que não tem esse elevado a k. Porém, nós podemos ir para a direita, esquerda ou permanecer imóvel. Porém, nós vamos fazer isso para cada uma das k fitas. Então, portanto, nós temos toda essa região aqui elevado a k. E a configuração instantânea vai ter a seguinte forma. No estado e, aqui está a configuração da primeira fita, aqui a configuração da segunda fita e assim sucessivamente. Lembrando que, em cada a símbolo a1, a2, a k, vai ter um sublinhado para indicar onde se encontra o cabeçote. É um pequeno erro de digitação no slide. A linguagem aceita vai ser o conjunto de toda a palavra w pertencente a sigma estrela, tal que, saindo dessa configuração inicial, onde a palavra de entrada está na primeira fita, as outras fitas estão em branco. Veja que cada fita, diferentemente da máquina de múltiplas estrelhas, ela possui o símbolo e o delimitador à esquerda, justamente porque o cabeçote vai se mover de forma independente. E, em zero ou mais transições, nós vamos chegar no estado e, com essa configuração em cada uma dessas fitas, onde e é um estado final e delta, ele está indefinido. Então, com isso, vamos entender este exemplo de uma máquina com múltiplas fitas para reconhecer essa linguagem. W, concatenado com W reverso, concatenado com W. E W pertence a 0,1 estrela. Bem, vamos entender primeiro essa linguagem. Para entender essa máquina de Turing, vamos começar pensando com W igual a 0,1. Então, aqui nós teremos 0,1, que é W, W reverso, um 0, e W, que é 0,1. Então, essa palavra faria parte da linguagem apresentada. Então, vamos simular, executar essa máquina de Turing, justamente com essa configuração. Sabemos que a palavra de entrada, ela inicia na primeira fita, e, lembrando que, na posição 0, seria o marcador, delimitador da fita à esquerda, em ambas as fitas. Aqui, nós vamos representar onde está o cabeçote na fita 2, e aqui, onde está o cabeçote na fita 1. Iniciamos no estado 0. O professor Newton, ele coloca o símbolo estrela para representar um atalho, de forma que, para não repetir, lendo 0, escrevendo 0, lendo 1, escrevendo 1, então, ele vai casar com esse Coringa. Mas, o Coringa, o símbolo que aparece aqui, vai ser o mesmo que aparece do lado direito. Ou seja, se eu leio 0, escrevo 0. Se eu leio 1, escrevo 1. Então, vamos começar a operar essa máquina de Turing. Então, o cabeçote vai iniciar na posição 1, em todos os cenários, e no estado 0. Então, no estado 0, lendo 0, o que é que nós vamos fazer? Escrevemos 0 e vamos para a direita. Então, aqui, nós vamos para a posição 2. Já aqui, lendo branco, escrevo branco e permaneço imóvel. E agora, estou no estado 1. Então, no estado 1, nessa posição, lendo 1, eu escrevo 1 e vou para a direita. Então, eu estou no estado 3. E, na segunda fita, lendo branco, que é essa posição, escrevo branco e permaneço imóvel. E fui para o estado 2. No estado 2, o que vai acontecer? Na primeira fita, lendo 1, escrevo 1. Vou para a direita, então vou para a posição 4. E, então, na segunda fita, lendo branco, que é a posição 1, escrevo branco e vou para a direita. Então, agora, eu fui para a direita. Certo? E, então, retorno para o estado 0. Bem, com esse movimento, nós podemos começar a entender o que faz essa subrotina. Então, observe que, se eu tenho uma palavra de tamanho W, da W, então, a palavra original, como nós vamos concatenar W com W reverso mais W, então, na verdade, o tamanho original da palavra é 3 vezes o tamanho de W. Então, é justamente isso que está sendo feito aqui. Veja que, para cada 3 símbolos da palavra original, nós movemos uma única posição na fita de cima. E isso vai ficar claro quando nós finalizarmos essa etapa e começarmos a processar o estado 3. Mas, vamos lá. No estado 0, então, a fita 1 está na posição 4. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ler 0, escrever 0 e vamos para a direita. Então, vamos para a posição 5. A posição da fita 2, posição 2, branco, leio branco, permaneço imóvel e me dirijo para o estado 1. No estado 1, posição 5, leio 0, escrevo 0, vou para a direita. E, na fita de cima, posição 2, leio branco, escrevo branco, fico imóvel e vou para o estado 2. No estado 2, posição 6. Então, aqui vai ter branco, aqui vai ter branco. No estado 6, o que eu vou fazer? Eu leio 1, escrevo 1, vou para a direita. Então, eu estou aqui na posição 7. E, aqui nessa posição 2, leio branco, escrevo branco e vou para a posição 3. Então, a partir daqui, eu vou para o estado 0. Mas, observe que, no estado 0, nós vamos fazer justamente a transição branco-branco-esquerda na fita 1 e branco-branco-esquerda na fita 2. Então, aqui nós vamos voltar para a posição 6 e aqui nós vamos voltar para a posição 2. E, com isso, nós vamos para o estado 3. Observe, então, o que vai fazer esse estado. Esse estado, na fita 1, se ele lê um 0, ele escreve 0, se move para a esquerda e, justamente, ele vai substituir o branco da segunda fita pelo 0. Ou seja, o símbolo que ele lê na primeira fita, ele vai escrever na segunda fita. Então, se ele lê o 0, ele escreve 0. Se ele lê o 1, ele escreve 1. Então, observe que, nessa etapa aqui, é o equivalente a, justamente, ter movido as posições, o cabeçote na fita 2, o número de posições necessárias para, justamente, acomodar a palavra W. Mas, vamos começar a escrever W de trás para frente, pois, aqui, nós temos W, W reverso e W. Então, veja que, na fita 2, nós movemos o equivalente ao tamanho de W, que é 2. E, agora, como nós estamos na última posição e nós vamos começar a processar sempre, nos mover da direita para a esquerda, nós vamos inserir, justamente, na fita 2, a palavra W, que é 0,1. Então, vamos lá. No estado 3, eu estou na posição 6, na fita 1, eu leio 1, escrevo 1, vou para a esquerda. Então, eu vou para a posição 5. Então, com isso, o que eu vou fazer na fita 2? Leio branco, então, eu estou na posição 2 e vou escrever 1. Então, com isso, eu vou para a posição 1. Agora, continuo no estado 3. No estado 3, o que vai acontecer é que, eu, na fita 1, estou na posição 5, leio 0, escrevo 0, vou para a esquerda. Então, estou na posição 4. Veja que nós, agora, acabamos de processar o W na fita 1. E, então, vamos ter que levar esse 0 lido para a fita 2. É o que ele vai fazer. Então, como eu li 0, escrevi 0 na fita 1, vou substituir o branco por 0 na fita 2. Então, aqui nós teremos 0 e eu me movo para a esquerda. Então, observe que interessante, que na fita 2, eu agora estou na posição do marcador de fita. Então, vou poder fazer essa transição de 3 para 4. Então, eu vou para o estado 4. Ou, desculpa, eu permaneço no estado 3. Aí, agora, então, eu posso justamente fazer essa transição. Mas, o que acontece com o cabeçote da fita 1? O cabeçote da fita 1, ele vai permanecer imóvel. Então, eu vou permanecer na fita 4, na posição 4. E o que ele lê, ele vai escrever. Então, aqui, como é 0, ele vai ler 0, escrever 0 e vai permanecer imóvel. Porém, o cabeçote da fita 2, ao ler o símbolo de marcador de fita, ele vai escrever o próprio símbolo e vai se mover para a direita. Então, ele vai para a posição 1 e, aqui, vamos, então, para o estado 4. Nesse estado 4, olha que interessante. Nós estamos, agora, em qual posição na fita 1? Nós estamos, justamente, na posição da fita 4, na posição 4, que é, justamente, o último símbolo da palavra W reverso. E nós estamos, em qual posição da fita 1? Nós estamos na primeira posição da palavra W. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos começar a casar, veja, W em uma fita e W reverso na outra fita. Então, o que é que vai acontecer? Se essa palavra fizer parte, à medida que nós formos avançando esse 0, ele vai casar com esse 0 e esse 1 vai casar com esse 1. Então, é esse o princípio que será feito. Então, na posição 4, da fita 1, então, aqui nós temos 0, nós devemos casar com 0. Então, 0 lendo 0, vou para a direita e tenho que casar com quem? Com 0, lendo 0 na fita 2. Então, eu posso fazer essa transição. Então, li 0, escrevi 0, fui para a esquerda na fita 1. Então, agora, vou para a posição 3. E na fita 2, 0, leio 0, escrevo 0 e vou para a direita, posição 2. Então, veja que eu casei esse 0 com esse 0. Então, continuando na posição do estado 4. Então, vamos lá. Nesse estado, eu leio 1 na posição 3 da fita 1. Porém, o que me pede a essa transição, leio 1 na fita 1, na fita 2. Então, eu posso ler esse 1, substituir com 1 e ir para a direita. Então, vamos lá. Na fita 1, eu vou para a esquerda. Então, eu vou para a posição 2. E na fita 2, nós lemos 1, substituímos 1 e vamos para a direita. Então, vamos para a posição 3. Então, observe que nesse momento, nesse estado, nós casamos esse dado que estava na fita 2 com esse dado reverso, que está no meio. Então, observe o que é que nós temos nessa situação. Nós temos a situação em que o meu cabeçote da fita 1 está justamente na posição 2, que é o último símbolo de dado. E o que acontece com o cabeçote da fita 1? Ele está na posição 3, mas observe que se eu me mover para a esquerda, eu vou estar também na última posição da palavra W. Então, nessa transição de 4, na fita 1, nós vamos permanecer imóvel. E na fita 2, como nós temos branco, nós vamos ler branco, escrever branco e ir para a esquerda. Então, veja como nós alinhamos os dois cabeçotes para estar na posição 2. Então, com isso, o que é que nós vamos fazer no estado 5? Casar o W que foi copiado na fita 2 com o W que está até a posição 2 na fita 1. Então, vamos lá. No estado 5, na fita 1, 0, leio 0, esquerda. 0, leio 0, esquerda na fita 2. Então, mas aqui é o símbolo 1. Então, vamos lá. Leio 1, escrevo 1, vou para a esquerda. Na fita 2, leio 1, escrevo 1, vou para a esquerda. Então, aqui eu tenho 1, 1 e permaneço... Ah, desculpa. Aqui eu fiz a transição para o estado 5. E ao fazer essa transição, eu vou permanecer no estado 5. E mais uma vez, eu posso realizar. No estado 1, leio 0, escrevo 0, esquerda. Fita 2, leio 0, escrevo 0, esquerda. Então, permanecendo no estado 5. Então, aqui eu estou na posição 0, aqui eu estou na posição 0. Então, com isso, nós agora no estado 5, podemos fazer a transição para o estado 6. Onde leio o marcador de fita, marcador de fita imóvel, marcador de fita, marcador de fita imóvel. E vejo aqui na posição 0, possui o marcador de fita. Então, eu me dirijo para o estado 6. E com isso, chegamos a um cenário onde não há transição. A transição é indefinida. Então, com isso, esse estado é final, sim. Então, essa palavra, ela é aceita. Bem, essa máquina de Turing é uma máquina de Turing bastante interessante. Então, de um projeto um pouco rebuscado. Recapitulando, nessa primeira parte, nessa primeira subrotina, o que é que nós fizemos? Nós começamos a mover o cabeçote da fita 2 de modo a acomodar a palavra W. Mas nós utilizamos a propriedade da linguagem. Que justamente, veja, nós podemos concatenar W, com W reverso, com W. Então, o que acontece é que, na verdade, o tamanho dessa palavra toda vai ser igual a 3 vezes o tamanho da palavra W original. Então, por isso que, a cada 3 símbolos lidos na fita 1, eu movo uma única posição. O que nós fazemos no estado 3 é justamente, como nós estamos na última posição na fita 1, nós vamos justamente mover esse W para a fita 2. E veja que nós movemos de trás para frente. E então, no estado 4, nós vamos justamente casar. Casar quem? Casar esse W reverso com o W que nós escrevemos na fita 2. E então, veja que, ao final desse processo, nós vamos estar alinhados na posição 2 e na posição 2, onde nós justamente casamos o W com o W que encontra na fita 2, com o W que encontra na fita 1. Então, veja que esse projeto é um projeto mais elaborado. E no próximo vídeo, nós vamos entender a máquina não determinística.